E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado por contribuir com o canal, assistindo, dando esse like, passando para os amigos, eu sei que vocês estão já ajudando. E, conforme prometido, a gente também está sempre trazendo grandes personalidades, grandes nomes da luta, pessoas que realmente fazem e fizeram diferença no mundo das artes marciais. Então, hoje, aqui, com o Clark Grace, grande prazer em receber essa figura atuante do Jiu-Jitsu, como lutador, porque acho que não aposentou, professor, dono de academia. E, pra não me ajudar hoje, estou com o Carlos Lodo, né, que o pessoal aqui já conhece, historiador. Queria que o Lodo rapidamente desse aí só uma introdução, né, se apresentasse, a gente já participa, perguntas pro Clark. Não, estamos aí apoiando o canal do Sandro, que faz esse trabalho histórico, esse trabalho pra apaixonados aí pelo Jiu-Jitsu. Eu sou um apaixonado pelo Jiu-Jitsu e uma honra mesmo, entrevistar o Gracie, primeira vez. Obrigado pela oportunidade, Sandro. Obrigado, Clark. Obrigado a vocês. E só queria reconhecer como o Jiu-Jitsu começou, o Jiu-Jitsu nosso, o Jiu-Jitsu começou no Brasil e agora, como tá tão grande no mundo inteiro, todo, você pode ir por qualquer país do mundo, praticamente, que vai encontrar Jiu-Jitsu pra treinar, né, pode encontrar os amigos que também fazem o que a gente faz em casa. E como eu tô aqui na Califórnia, vocês estão aí no Brasil, e como nos últimos menos de 100 anos, né, cresceu tanto. É impressionante. Maravilha, né? Maravilha. Parabéns à família. Parabéns à família toda, né? Desculpa. Clark, pra começar, eu queria perguntar o seguinte, que eu acho que pode ser uma grande curiosidade pra o público em geral. Você foi criado nos Estados Unidos, acho que na primeira infância, né? Eu vi algumas entrevistas suas que você também passou uma parte aqui no Brasil, né? Como é que era um Gracie nos Estados Unidos, pré-UFC, onde o Jiu-Jitsu não era algo notório, né? Ou nada notório. Como é que era isso? Você era um Gracie, sabia já lutar Jiu-Jitsu, obviamente, devia até falar com os amigos no colégio. Como é que era isso antes do UFC? Porque eu acho que depois do UFC ficou fácil contar o que você fazia, né? Então, o UFC começou quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, começou a ficar popular, né? E na década 90. Mas, até nessa época não tinha muita gente assistindo, mas com certeza meus amigos, os pais deles estavam assistindo. E aí começaram a falar, ah, teu sobrenome é Gracie, você é parente do Royce, né? Que todo mundo ficou, virou fã do Royce, né? Até hoje, muita gente tem que falar que começou o Jiu-Jitsu por causa da inspiração do Royce, né? E, sim, isso é uma coisa que, pra mim, talvez as pessoas olharam pra mim um pouco diferente. Tipo, e você faz isso também? Você luta? Você treina o Jiu-Jitsu? Entendeu? Então, mas antes disso, eu acho que muita gente nem sabia o que era o Jiu-Jitsu, né? Falar Jiu-Jitsu pensa em Karaté. Até hoje em dia tem gente que ainda não sabe a diferença, né? O Jiu-Jitsu, talvez até aí e aqui também, é uma coisa, eu acho, muito mais popular. Só que agora tá mudando, né? Eu acho que o Jiu-Jitsu tá ficando até mais conhecido em algumas áreas. Mas, até antes disso, às vezes em quando alguém, não sei como, já sabia dos Gracie, do Jiu-Jitsu, até antes do UFC. Mas, era raro, tipo, não muito comum que as pessoas sabiam. Mas, às vezes eu, nessa idade, quando eu tinha 12 anos, eu queria estar já da idade do Royce, pra poder lutar também, quando ninguém sabia nada, né? Hoje em dia é muito mais difícil. Até as pessoas que não sabem Jiu-Jitsu, sabem, pelo menos, se vão entrar no rino, vão saber como defender um triângulo a melhor, as coisas básicas, né? Não, assim, só pra ter uma ideia cronológica, que ano que ele nasceu e se ele treinava desde pequeno, assim, se o pai dele também colocou naquele esquema de desde pequenininho, ou se foi mais uma motivação do momento, ele foi pro pai dele, agora eu quero aprender, como é que foi? Então, meu pai foi o primeiro da família, a primeira pessoa pra dar aula de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 84. Tá, tudo bem, beleza. Em 93, eu acho que foi o primeiro UFC. Aí, pouca gente sabia, né? Mas, já em 96, 95, tava ficando mais conhecido e eu tinha, eu era adolescente, né? Então... Nessa época, assim, também, só pra finalizar essa parte, vamos dizer assim, pré-UFC e tal. Nessa época, a gente sabe que nos Estados Unidos existiam estilos de Jiu-Jitsu, que pouco tem a ver com o que é praticado, né? Que o Brasil exportou, vamos dizer assim. Você via isso pelos Estados Unidos e você tinha curiosidade? Pô, o que que é isso? Será que é parecido com aquilo que o meu pai me ensinou e tal? Eu acho que aqui não é muito comum encontrar Jiu-Jitsu japonês, encontro outros estilos de Jiu-Jitsu. Mas, sim, às vezes em quando aparecia alguém que quer aprender nosso Jiu-Jitsu, mas treinava Jiu-Jitsu no Japão. E, sim, até que meu pai contava histórias de quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, em 1972, por aí. E ele foi encontrar umas academias de Jiu-Jitsu, pensando que seria a mesma coisa, né? Pra ele continuar treinando. Ele tinha vinte e poucos anos. Aí ele foi lá e viu que o Jiu-Jitsu era bem diferente. Todo mundo, os professores falavam, Seu Jiu-Jitsu é uma coisa completamente diferente do que a gente faz. Então, esse Jiu-Jitsu do Brasil, o que você tá fazendo? Daí meu pai pensou, tá, então eu vou ter que fazer, diferenciar meu Jiu-Jitsu com esse Jiu-Jitsu que tem aqui nos Estados Unidos. Então, ele começou a usar o nome Gracie Jiu-Jitsu, que antes, no Brasil, até hoje, talvez ainda usam o nome simplesmente Jiu-Jitsu. Ou era academia Gracie de Jiu-Jitsu, mas arte marcial, o nome do arte marcial não era Gracie Jiu-Jitsu, era só Jiu-Jitsu. Então, meu pai começou esse nome Gracie Jiu-Jitsu e depois foi mais conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? É justamente a pergunta, justamente era por causa disso. É porque esse nome, BJJ e o Gracie Jiu-Jitsu, antes até do BJJ, ele ouveu essa necessidade. Até pode ser que tipo de Jiu-Jitsu é esse que vocês estão trazendo aqui, né? É, meu pai chegou lá, as pessoas não sabiam que tipo de Jiu-Jitsu meu pai estava fazendo, e meu pai também viu que era uma coisa bem diferente, então queria identificar. Aí foi mais identificado como uma coisa até cultural do Brasil, né? Então, seu pai chegou em 72, quer dizer, mais de 10 anos antes de você nascer, né? Sim. E sempre deu aula, desde que chegou, manteve a tradição das aulas e tal. Era San Francisco isso? É, ele... eu nasci em San Francisco, na Califórnia, mas ele foi primeiro para Nova York e para Virgínia, onde ele foi convidado pelo... Pelos Marines. Aqui, é, eu fui para dar aula aqui, ele conheceu os Marines. No Rio, né? Eu no Rio, é. Ele dava aula com o Carson, Copacalana. Aí, fui convidado para ir para lá, finalmente ele chegou lá e... Aí foi indo, né? Ele foi para a Flória depois, passou um tempo lá e foi até a edição que se esconde, ele continua morando até hoje. Já pensando na entrevista, né? Porque eu sempre vejo entrevistas dele e tudo, e eu não tinha visto muita coisa dele, assim, no YouTube. E eu fiquei muito impressionado, porque aparece ele ensinando defesa pessoal, não sei se você já viu esse vídeo. E, assim, é muito difícil eu me impressionar, porque eu já vi muita gente muito boa no Jiu-Jitsu, apesar de não ser especialista. E eu fiquei impressionado com a técnica do seu pai. Quer dizer, eu já tinha lido a história dele, mas não tinha visto, né? Então, eu imaginei, assim, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas me pareceu que alguma coisa realmente é entre o Carson e o Hollis, talvez. O Carson, aquela pressão, né? Aquele jogo em cima. O Hollis, um jogo mais agressivo, mais técnico. Será que eu estaria errado de dizer que o teu pai tem, assim, um pouco da pressão do Carson e um pouco da agressividade do jogo do Hollis? Uma coisa, assim, bem justo, né? Um jogo todo ajustado. Achei até parecido com o seu também, pelo que eu vi, não sei. Sim, com certeza. Meu pai, professores dele, foi o Carson. Ele treinava direto com o Carson. E Hollis era um irmão quase da mesma idade que ele, um pouquinho mais novo. Eu acho que um ano mais novo que ele. Então, eles foram criados juntos e Carson foi o ídolo da época da família. E, com certeza, ele tirou muito dos dois. Ele realmente era um irmão entre esses dois irmãos, né? Tinha 21 irmãos e ele era o número 11 desses 21. E também treinando com essa geração da família, né? Agora, claro que você também teve outros professores, né? Sim. Conta um pouco sobre isso. Como é que foi esse... Até essa transição, né? Que você primeiro aprendeu com o seu pai e depois passou para outro professor. Como é que foi isso aí, sua trajetória? Como é que você sentiu? Tinha muita diferença ou não? Então, eu acho muito legal que eu tive a oportunidade de aprender com pessoas diferentes. Não só na minha família, mas também com pessoas da família também que tinham estilos diferentes. Às vezes, as pessoas na minha família focam muito na defesa pessoal. Então, mais ou menos, nem aí para o esporte, né? Então, tipo, a ponto, assim. Mas quando eu parei de treinar só com o meu pai, comecei a treinar com... Uma pessoa que eu treinei muito foi o Rodrigo Medeiros, que não cumprido, mas o aluno do Carson, que está aqui em San Diego também. E na época que eu me mudei para o San Diego, onde eu estou agora, em 2005 e 2004, assim, ele tinha uma academia muito forte nessa época. Não só em San Diego, mas nos Estados Unidos inteiro. E ele me ajudou muito nesse lado de campeonato, de preparação para o campeonato. Meu pai era mais defesa pessoal, porrada, e geral, assim, geral, técnicas, detalhes, assim. Então, eu sempre falo que meu professor principal é meu pai, Carley. Mas o Rodrigo me ajudou muito em empurrar, para competir, encontrar novos limites, assim. Onde eu senti que... como atleta, vamos supor. Agora, você hoje, Clark, com toda a sua experiência e um grande lutador que você é, como é que você continua evoluindo? Como é que você busca isso? Troca informação com quem? Você faz o negócio acontecer dentro do seu ciclo mesmo, na academia? Como é que é o negócio? Bom, eu passei muitos anos só focando nos campeonatos. Mas, hoje em dia, eu não estou competindo tanto. Mas, ainda tenho muitos alunos que estão competindo, estão viajando, estão chamando gente para cá, para a academia. Não falta nada aqui para a gente, que a gente está evoluindo junto com o esporte. Isso eu acho legal. A gente tem uma academia forte aqui em San Diego. Tem vários competidores e pessoas de qualquer... todos os lados, né? Pessoas que só querem focar na defesa pessoal. E pessoas que querem competir alto nível. Pessoas que querem até treinar MMA. ou entender mais esse lado. Então, o jitsu não para de evoluir e crescer, né? A gente é você e seu pai? A gente é você e seu pai ou você e algum sócio? A gente é dessa academia, da minha academia. Eu, os professores aqui. Infelizmente, meu pai mora meio longe agora. Ele está em San Francisco. Eu moro umas sete horas de carro para o sul, em San Diego. Então, a gente tem academias separadas. Ele vem para cá direto, eu vou para lá também, mas, assim, a gente continua evoluindo como o jiu-jitsu vai, né? Então, a gente não para de horas e horas no tatame. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Essa é a coisa mais maravilhosa do jiu-jitsu, né? Que nunca para, nunca termina. Tipo, chegou, já aprendi tudo. Então, sempre tem alguma coisa para aprender e mais alguém para te desafiar. Então, eu continuo bem empolgado para treinar e para aprender coisa nova. Pegando o gancho desse dualismo aí da defesa pessoal, tradicional, da família e da competição. E hoje tem todo esse debate, old school, new school. Como você, claro, que deve, provavelmente, imagino que saiba todo o programa de defesa pessoal melhor do que muita gente no mundo. E tem todo esse preparo aí na competição. Como é que você vê isso aí no jiu-jitsu? Qual a ordem de importância? Como é que é a tua perspectiva sua, pessoal, em relação a isso? Você treina os dois? Você acha... Como é que é? Sim, eu acho... Eu tenho orgulho da minha academia que a gente dá aula para os dois lados. A gente foca na defesa pessoal e também nos campeonatos, assim, no esporte. Eu acho importante aprender os dois lados. Mas, pelo menos, a defesa pessoal. Porque se você não aprende defesa pessoal, vamos supor, você tem uma guarda muito boa ou você tem uma técnica muito boa, mas você não sabe como começar a luta em pé. Então, eu acho que falta alguma coisa grande, né? Para mim, para ser faixa preta, você tem que entender todos os lados. Porque você não é só faixa preta, um cara que vai bater em qualquer pessoa. Você é uma pessoa que, provavelmente, um dia alguém vai chegar e vai... Como é que eu faço essa posição? Você pode me ensinar? E tem várias pessoas que já ganharam faixa marrom, faixa preta, que são muito bons, mas... Eu acho que, talvez, falta sabedoria. Então, é muito importante para saber os dois lados, sim. Conclusão, né? Você, independente da importância que tenha ou do que você quer para o teu jiu-jitsu, seja só esportivo ou não, você é um artista marcial e um faixa preta. Então, obrigatoriamente, você tem que saber o programa completo. E ainda mais uma arte tão focada no solo, como é que você leva os caras para o chão se você não sabe derrubar também, né? Exato. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu era bem pequeno, eu lembro do meu pai falando de algumas academias, não de jiu-jitsu, mas outras artes marciais, e falava que, olha, o que eu entendi, foi no pai dizendo, é muito bonito o estilo que eles pulam, chutando, tipo, é uma arte. Eles fizeram muito uma arte. Mas, será que funciona de verdade na rua, na briga, quando realmente precisa? Às vezes, não. Às vezes, ele falava que as pessoas estão vivendo um mundo de fantasia, assim. Então, entendendo muito bem que funciona de verdade. Isso era antes do UFC, né? Porque muita gente pensava que sabia lutar, mas, tá bom, então vamos tirar todos os pontos, todas as regras, e vamos ver um cara de um artes marcial contra o jiu-jitsu, e vamos ver como é que vai dar. Para mim, isso é muito importante, que jiu-jitsu continua sendo uma coisa forte no lado de defesa pessoal. E se jiu-jitsu acaba só sendo um esporte, se tornando um esporte só, eu acho que eu e muita gente na minha família estaria muito triste para pensar que jiu-jitsu não é mais uma maneira boa para se defender, para aprender a se defender. E tem várias academias que, hoje em dia, alguém vai entrar na academia e fala, eu quero entender como me defender, eles vão me mostrar, tá, chega aqui na guarda, vem aqui para o chão direto, e a pessoa vai espantar. E não entender muito bem por que eu estou no chão, de repente, assim, a luta começa em pé. Então, eu acho que a gente tem que seguir. Tem que ter a dinâmica toda, né? Exato. Agora, Clark, você fez escola também no Brasil, né? Você estudou aqui na adolescência, é isso? Quando eu tinha 15 anos, meu pai estava indo muito para o Brasil, passando talvez mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos. Aí eu falei com minha mãe, posso ir ficar com meu pai no Brasil? E ela finalmente deixou. E eu fui lá. Eu fui para Teresópolis, na Serra do Rio. Que legal. E treinava lá? Como é que foi esse período? Ou só escola mesmo? Foi bem legal. Eu fui treinar em uma academia que era bem forte em Teresópolis, chamado Pitbull. Onde o professor Bita, não sei se vocês conhecem o Bita, ele agora está na... O nome, sim. Pai, está com o Sheik. Algumas atletas que saíram de lá, pé de chumbo, e era faixa roxa quando eu cheguei lá, eu era faixa laranja. Foi uma experiência boa também. Porque eu cheguei lá e o treino era diferente do que na academia do meu pai. Era bem mais do lado de esporte, assim, bem puxado, muito físico, assim. E foi legal de conhecer esse lado. Eu treinei no Brasil como era diferente dessa idade. Agora, Clark, e o Brasil? O que você achou do Brasil? Um jovem de 15 anos, criado nos Estados Unidos, aterriza num país muito diferente, né? Que tudo pode, né? Como é que é isso aí? Olha, para mim era maravilhoso. Porque eu cheguei lá e parece que vale tudo, assim. A gente pode fazer qualquer coisa. E eu acho que eu cheguei na idade perfeita também. Porque eu cheguei numa idade de 15 anos onde eu não precisava ainda trabalhar e pensar em fazer dinheiro, fazer minha vida, assim. Mas eu já tinha independência para poder... Meu pai, tá bom, pode sair com os amigos, assim. Pode dar uma volta, assim. Então, é. É, ela é uma cultura, para mim, diferente. E foi bem legal. Bem legal. Eu acho que chegando aos 18 anos, eu comecei a pensar, tá, eu preciso pensar em estudar, faculdade, ou se eu vou me focar em jiu-jitsu mesmo. Eu acho que mais ou menos com 20 anos, eu decidi que minha faculdade vai ser a academia de jiu-jitsu. Eu vou continuar só me focando no jiu-jitsu e vou tratar como faculdade. Não vou faltar aula, eu vou direto, vou tentar fazer tudo. Fazer campeonato, fazer o meu melhor, ver como é que vai dar. E em que ano que você, ou que período, que você acha que, fala assim, pô, eu desenhei o meu estilo de luta, o meu jogo, né? Hoje você ficou muito conhecido por um estilo, né? Inclusive um golpe que você é muito famoso, né? Que é uma homoplata. Em que momento que você falou, pô, eu construí o meu jeito de lutar? Ou isso foi progressivo, assim? Com certeza foi progressivo, mas eu lembro meio que desenvolvendo minha guarda quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha um grupinho de alunos na academia do meu pai, onde eu comecei a se sentir bem, assim, mais confiante, né? E eu acho que entrando na adolescência, você começa a ganhar mais confiança, né? Lutando contra o adulto. Mas eu acho que depois, com faixa marrom, quando eu tinha faixa marrom, entrou essa fase no jiu-jitsu que todo mundo estava focando. Talvez era ano 2006, 2007, por aí, que todo mundo estava fazendo escolinha, sabe? Pegando uma posição e repetindo mil vezes para poder fazer muito, muito bem, assim. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Qual a posição que eu vou repetir tantas vezes? Aí tinha uma raspagem que eu gostava, que também chegava no homoplata. Aí também eu gostava muito de guarda-laço, que também era uma posição que eu gostava de fazer, era homoplata, de roxa para marrom. Na faixa preta, eu perfecionei homoplata. Agora, o homoplata, seguido de um estrangulamento, eu acho que o teu foi o primeiro que eu vi. Inclusive, é apagar um cara, né? Que é raro, né? Porque você vai para o homoplata e geralmente acaba finalizando por ali, né? Aí o pessoal ficava resistente, você achou mais o segundo passo ali. Então, era nessa fase que eu estava fazendo a escolinha, assim, drilling, né? Da posição e comecei a entrar nesse lado de criatividade, né? De procurar maneiras diferentes para controlar e dominar a posição e não perder a posição. Porque eu acho que muita gente entra nessa posição de homoplata e usa para raspar. Aí só chega aí por cima e tá bom, dois pontos, acabou. Mas eu, sendo teimoso, eu fui indo atrás para finalizar e para mim foi uma posição bem divertida. Foi evoluindo, né? Com o tempo. Eu achei impressionante. Parece que é muito justa a tua homoplata. Parece que ela se adapta à anatomia do cara de uma forma... Eu nunca vi tão justo assim. Isso aí teve alguma influência de algum outro jogador de homoplata ou você acha que você desenvolveu experimentando mesmo? Eu acho que várias pessoas, sabe, deixaram sementes comigo que cresceu, né? Mas com certeza o Rodrigo Medeiros e eu acho que também um lutador que eu acho que agora não luta mais, mas o Mário Reis. Mário Reis. Ele ia visitar a academia do Rodrigo Medeiros várias vezes antes do campeonato. Passava às vezes um mês lá preparando e treinava muito com a gente. E era mais leve. Eu era faixa roxa, marrom. Nessa época eu lembro que eu aprendi muito com ele também. Ele gostava de homoplata, mas a essência de uma guarda bem agressiva. Então, isso que ficou muito comigo. Não era nenhuma posição técnica específica, mas a maneira que ele corria atrás foi o baixo da guarda. Falando um pouco de Mário Reis, até indo um pouco para frente, ele é professor do Menegare, né? E ele tem um estilo de luta, eu até diria parecido com o teu, né? Ele é um super lutador, né? O que você acha do estilo dele? Pô, os caras agressivos, né? Na guarda, né? Os caras, não só Jiu-Jitsu, mas eu acho que Mário Reis e eu não conheço o Menegale, mas parece pelo jeito que ele luta e não sei a expressão dele, que ele parece que eles estão entrando em guerra, tipo, pronto para morrer, pronto para fazer tudo, assim. Muita gente tem isso, mas tem gente que entra pensando, tipo, é brincadeira, sabe? É um esporte, mas isso é uma coisa que eu admiro muito neles, que é a força mental, que eu acho que Mário Reis ensina para os alunos dele e que não pode desistir, tem que continuar inclinando para frente, e acho muito legal esse lado. Eu fui num seminário do Menegare aqui e boa parte do seminário passou falando bastante e tal, eu percebi muito nisso, né? O trabalho mental que o professor faz neles, e eles pegam mesmo, né, cara? É, mas isso é verdade, eu acho que talvez hoje em dia já entrou muitos estilos, misturou muito, mas eu lembro quando eu era mais novo, eu lembro meu pai falando, ah, esse lado da família, o lado do Roy, esse Hélio, eles são mais defensivos, e, tipo, quando você erra, aí é que eles te pegam, então tem que tomar muito cuidado para não errar. Mas o lado do Carson, Carlos, são mais agressivos, eles tentam te fazer errar. Fazer um buraco que você podia finalizar. Claro. Clark, teve uma luta tua que eu gostei muito como você saiu nessa luta, que foi no Metamores com o Rafael Mendes, né? Eu acho que, pelo que eu vi, pelo menos, se frustrou bastante ele, né? Porque ele veio preparado para um jogo e você matou o negócio dele. Obviamente, né? Terminou empatada, a luta. Mas o que você achou do que você fez ali? Muita gente fala que, mesmo as pessoas da equipe dele, tipo, acho que agora separou, mas na época que Atos estava muito forte, assim, ele... Falaram que ele pegava todo mundo, todo mundo, assim, até Galvão, todo mundo nessa equipe, e essa equipe estava todo mundo muito forte, muito... Ganhando muita coisa, e ele... Mais leve, né? Ganhando todo mundo. E tinha um... Tinha uma técnica incrível, e claramente ele... Ele é essa pessoa, só que... Eu sempre sentia que eu tinha uma defesa muito boa para o Birembolo, que é a posição dele, né? Para pegar as costas e finalizar. E, geralmente, eu defendo as costas bem. Então, eu queria testar isso, e eu lembro que meu primo, Halleck, me ofereceu essa luta. Aí eu pensei, bom, é um teste para mim, né? A prova, para testar a minha... Minha técnica. E eu queria... Eu sabia que seria difícil para finalizar ele, mas vamos tentar, né? Vamos lá para frente, e vamos ver se eu consigo também matar o jogo dele. Mas eu senti, na verdade, que ele também estava tomando muito cuidado. E ele sabe que ele tem uma... Até nessa época, 2014, quando a gente lutou, ele tinha uma fama que... É, reputação que ninguém podia ganhar dele, que ninguém podia finalizar ele. Então, eu senti que ele estava tomando muito cuidado comigo, até que não estava interessado em tentar passar a minha guarda. então, eu pensei que, tá, eu vou tentar matar o jogo, ele vai se frustrar e vai tentar passar a minha guarda, aí eu vou poder tentar fazer mais alguma coisa, porque a guarda dele é bem boa, bem difícil de passar. Mas foi uma boa luta, e foi uma luta bem técnica, meio... um pouco parada, né? Porque ninguém pegou ninguém, mas... pra mim foi ótimo, foi legal, foi uma boa... É, eu particularmente gostei muito, apesar de que dá pra perceber no final da luta que você não ficou contente, apesar de que eu achei que foi muito legal, principalmente por um ponto, porque era uma época que o Birimbolo parecia uma grande saída pra tudo, e eu vendo uma pessoa anular aquilo, eu fiquei muito contente, falei, pô, tá aí, dá pra anular esse treco todo aí, mas tá lá, as coisas podem funcionar no reverso, né? É isso aí que eu acho muito legal no jiu-jitsu que a gente se desafia, né? A gente treina pra uma luta, pra uma pessoa, como... como a gente tá entrando em guerra, né? A gente tá estudando, a gente tem a oportunidade de estudar nosso... um lutador, né? E... eu acho isso muito legal, que é uma coisa que... homem, hoje em dia, geralmente não faz uma coisa assim, né? É só... é uma vida mais tranquila. Então, eu acho que é uma coisa especial quando a gente... não só lutar pra uma pessoa com uma super luta assim, mas qualquer campeonato pra se preparar pra lutar, preparar teu corpo, teu... mental até. Eu imagino que pra todo o Grace deva haver muita... óbvio, né? Imagino. Óbvio que tem muita cobrança, né? E sempre todo mundo... Muitas vezes, muita gente deve torcer contra e tudo. É... aí, eu acho que cada um... Grace que se destaca deve ter uma estratégia mental pra não deixar a cobrança atrapalhar. Você tem alguma estratégia? Você se preocupa com isso? Ou você não tá nem aí pra isso? Como é que é? Antigamente, eu sentia muita pressão que eu não podia perder. Eu acho que nessa época de faixa roxa pra mim, eu sentia muita pressão da minha família. Até durante a luta, eu começo a perder por dois pontos. Eu começo a me sentir ansiedade que... Ai, meu Deus, eu não posso perder essa luta, eu vou perder... Aí, eu começo até não... ter um performance tão legal, né? Então... Mas eu cheguei a uma época que eu acabei perdendo isso, né? Perdendo essa ansiedade de... Ah, não posso perder. Eu lembro algumas pessoas na minha família, tipo o Carson Jr. falou, qual o pior que vai acontecer competindo? Você não vai morrer, você vai bater e acabou, tenta de novo, outro dia, né? E continua treinando. E... Outra pessoa já falou pra mim também que tenta lutar pra você. Lutar pra você. Esquece a reputação da tua família e tua equipe toda e tudo que tá aí nas suas costas, mas tenta só ir pra você e tenta ter o melhor porque no final... Na verdade, no final, todo mundo vai esquecer muita coisa e vai ficar pra você, né? As experiências que você vai ganhar como pessoa essas experiências que vai criando essa força mental que a gente tá falando também, né? Claro que antigamente era muito normal, né? Os lotadores de ponta do jiu-jitsu se enveredarem aí pra o MMA e tal, né? Hoje em dia não há tanta necessidade ou quase nem há necessidade porque o jiu-jitsu é um mercado muito bom, né? Você acha que o pessoal que ainda tá indo pra esse caminho tá fazendo certo? Você optaria por isso? Teve a chance? Como é que... O que você podia falar sobre isso? Bom, eu acho legal que o esporte até no lado de vale tudo de MMA continua evoluindo e que tem uns representantes do jiu-jitsu como o Damien Maia que ficou muito tempo, né? Representando forte jiu-jitsu no UFC e parece que agora a bochecha tá se interessando mais pra lutar MMA também Roger também passa uma fase lutando MMA, né? E assim Gilbert Burns, né? Tá também agora Isso eu fico feliz, né? Que não é só o pessoal do Muay Thai e Boxing e Wrestling que estavam querendo lutar Mas pra te falar a verdade eu acho que hoje em dia MMA, UFC tá meio difícil pro lutador de jiu-jitsu porque tem é só geralmente três rounds e cinco minutos Então você pensa em cinco minutos e cinco minutos passa muito rápido e ainda mais sem kimono que escorrega e é mais fácil escapar das finalizações, né? Então no segundo round o cara já tá todo suado difícil de segurar e depois do primeiro round mesmo se se já derrubou depois de cinco minutos se não finalizou levanta mais uma vez e começa favorecendo o striker, né? O cara que é mais no boxing ou Muay Thai ou né? tá difícil pros lutadores de jiu-jitsu hoje em dia eu acho que tinha um evento que ou não tem tanto cinco minutos eu acho que o Pride quando tinha dez minutos no primeiro round era melhor ou nos primeiros UFC lutava meia hora assim mas alguma coisa que você não tem que ficar em pé e voltar pro mundo do striker, né? agora claro que depois do da explosão do Royce no UFC as academias de jiu-jitsu lotaram e os caras chegavam lá olha eu vim fazer jiu-jitsu porque eu vi o Royce na tua academia hoje um cara que bate aí na porta ele fala eu quero aprender jiu-jitsu vocês perguntam por que que você veio aqui qual é a referência desse cara faz ele ir lá o que faz um cara bater na academia de jiu-jitsu e fala quero treinar jiu-jitsu é agora hoje em dia é uma coisa tão comum que muita gente entra e sai mas eu tento perguntar sim por que você quer treinar tem muita gente que simplesmente quer treinar quer fazer alguma coisa quer aprender alguma coisa acha legal mas eu acho que ainda tem muita gente que já teve briga na rua já apanhou e tem medo né quer aprender a se defender direito essas coisas ainda acontecem quer saber como se defender defender a família eu acho que todo homem devia entender um pouco homem e mulher também na verdade especialmente mulher devia saber um pouco de pelo menos entender como usar a guarda a posição de guarda das pernas para se defender cada um tem motivo diferente para entrar na pele de erro uma parte que pulou lá atrás nas idas dele ao Brasil se ele teve contato com o Carlos Grace se ele tem alguma memória consolidada do Carlos ou se não o que que assim ele ouviu do pai dele sobre o avô né e assim se ele tem curiosidade ler o livro da Hayla Grace se aprofundar na história da família se isso é um interesse seu Clark sim claro claro tenho esse livro em inglês e em português também é impressionante como os filhos do Carlos e do Ed também tem tantas histórias dos pais assim olhos para os pais assim como como uma pessoa incrível assim fizeram muito né com o nosso esporte com o nosso mundo a arte mas sim eu conheci ele ele morreu quando eu tinha 10 anos em 94 mas eu conheci ele antes numa viagem para o Brasil eu acho que quando eu tinha 8 anos eu lembro que ele como meu pai falava ele sempre usa roupa branca era um cara muito positivo só falava coisas boas ele sabia esse lado mental né ele era um cara muito positivo e eu conheci ele mas infelizmente eu não tive muita experiência com ele para poder falar que eu conheci ele bem assim mas eu me sinto que eu conheci ele bem pelas histórias pela geração do meu pai que contava eu tenho uma foto eu, meu irmão e ele que é de boa memória guarda com carinho né legal o teu irmão também está no jiu-jitsu ele dá aula ele treina como é que é eu tenho um irmão mais novo de 4 anos mais novo que ele também competia bastante com com a faixa marrom só que ele teve algumas lesões que ele parou e ficou mais focado na aula e também se focou no lado como o meu avô fez no lado de nutrição que bacana que bacana evoluindo a dieta grês estudando esse lado não só a dieta grês mas especificamente por ele também você se cuida com a alimentação pessoalmente? sim eu acho importante né eu acho que é importante que a gente não simplesmente pensa em treinar treinar mas a gente tem que cuidar que a gente coloca dentro da nossa boca né isso é a nossa é a nossa fuel né posso fazer uma pergunta de aluno de jiu-jitsu assim frustrado né porque muitas vezes você vai treinar numa academia de jiu-jitsu o pessoal te amassa e tal ainda mais quando sabe que você já fazia uma outra luta você sofre um pouquinho como é que é assim como é que a gente tem que pensar porque eu acho que tem um gap assim uma lacuna entre você aprender umas técnicas e você começar a se sentir jogando uma luta qualquer que seja boxe karatê taekwondo mas no jiu-jitsu eu acho muito difícil porque você aprende uma posição da montada uma posição de 100 quilos e tal aí depois o pessoal agora rolar e todo mundo te amassa a impressão que dá é que você não demora mesmo isso pode ser suavizado como é que você aconselha pra pessoa não desistir é na verdade tem muita coisa pra aprender né não é só como como o moitai é sim pensa em lutar em pé né mas no jiu-jitsu tem que aprender em todas as posições diferentes então eu falo pras pessoas que tão entrando na academia que se você aguenta o primeiro mês então você vai eu acho que você consegue aguentar muito mais porque tem muita gente que eu acredito que entra no primeiro mês e sofre muito toma muito amasso né e tá isso é demais pra mim ou tem muito ego e não não querem ficar batendo pra alguém metade do tamanho do cara né todo forte metade do tamanho acaba estrangulando o cara várias vezes então é é difícil pra algumas pessoas pra várias pessoas mas as pessoas que realmente tem interesse de entender e aprender vão ficar eu acho no fundo pra continuar treinando pra tua vida tem que se cuidar e tudo e mais tem que ser diversão tem que ser criatividade tem que gostar de fazer aí esse lado vem de de sparring né vamos bater a palma e vamos lá vamos brincar você começa o role a rolar com o aluno no início ou você espera logo no primeiro dia o que é melhor depende da pessoa mas as vezes eu faço mais aulas mais fundamentais sparring de posição já começa na montada tenta ficar aí ou por baixo até se a posição muda já troca e volta pra não tomar muita massa e como é que tá hoje o negócio já voltou normal Clark? eu acho que ainda não tem muita gente que tá tomando muito cuidado com esse vírus que tá acontecendo muito bem e mas eu acho que as pessoas tão pensando também no lado saúde mental que jiu-jitsu é uma coisa essencial pra muita gente pra saúde mental que as pessoas muitas vezes sentam em frustrador ou tem um emprego sustentante ou família e eu acho que todo mundo precisa ter esse fala output sabe que tipo solta energia solta no corpo também e consegue ter uma hora social também algumas mudanças mas a gente continua e eu acho que o jiu-jitsu não vai morrer com isso aqui já tá tendo treino presencial aí então né sim um pouco diferente né que aqui na academia a gente tenta ter os treinos mais controlados tipo você entra na academia só treina com talvez uma ou duas pessoas não é como antigamente que tenta treinar com todo mundo na aula então é mais controlado e o teu público aí como é que é muita criança é mais o competidor como é que é o teu público da tua academia né na verdade ainda é mais pro lado de competidor só que eu tento a gente tem muitas crianças também mas eu acho que muita gente tenta treinar como como eu né eu sou professor principal da academia então as pessoas olham pra mim como é um cara que que gosta de competir então eu talvez atraia muita gente que também entra por esse motivo acaba treinando por esse motivo você é a referência aí de como puxar o negócio se você tá naquela pilha naquele dia o negócio pega fogo é isso e você treina forte ainda não parou né você tá lutando ainda né eu lutei ano passado uns quatro campeonatos e esse ano eu não lutei eu fui convidado pra lutar alguns eventos no Brasil até mas eu decidi que esse ano tá um pouco difícil e eu como como dono da academia eu também quero cuidar da academia então esse ano eu vou focar na academia e espero que ano que vem já voltar porque eu acho que parar de ser uma coisa que eu já faço por mais de 15 anos então é um pouquinho difícil pra parar também que meta que meta você tem como lutador você pensa em ADCC você pensa em qual seria a tua eu agora eu já lutei praticamente todos os eventos que tem gostei de todos só que agora é mais só pra manter esse lado desafio pra não relaxar demais e decidir vou ficar gordo e vou esquecer da saúde esquecer de treinar sabe não eu quero focar e me manter me manter em níveis de saúde que eu posso ser também um bom exemplo pros alunos entrando e tinham a treinar e pra também ter esse lutar de vez em quando pra ter esse lado de adrenalina que você tira o tempo que você precisa pra treinar também tem que dormir bem tem que comer bem tem que se colocar da melhor forma que consegue acho que uma coisa legal pra fazer pelo menos uma, duas vezes por ano o Clark qual que foi o ano que você acha que você teve no teu auge eu acho que talvez 2013 assim eu tava me sentindo muito bem mas eu acredito que eu continuo melhorando essa pergunta que eu fiz na verdade ela ela até ofensiva porque o cara sempre fala pô meu melhor é hoje a gente nunca se sente velho e nunca se sente pior do que ontem sempre melhor né hoje em dia hoje eu tenho 36 anos e muita gente na minha idade eu acredito que já começa a desistir assim de puxar como atleta mas eu eu acho que quando eu quero realmente me colocar em boa forma assim de cardio de tudo assim de força até também talvez hoje em dia eu não tenho tanta vontade de fazer isso mas ainda sinto que consigo dar um bom treino pra esses caras que tão lutando hoje em dia ainda né então a gente vai ver mais de você né a gente vai ver mais do Clark Grace ainda com certeza o que que você acha legal pra complementar um lutador de jiu-jitsu correr natação ou não fazer nada mesmo é só jiu-jitsu o que que você acha que é legal que complementa bem sim eu acho que é bom fazer alguma coisa a mais porque as vezes no jiu-jitsu a gente acaba com a técnica que a gente tem como faixa preta a gente acaba treinando até de leve porque a gente tem tanta técnica que as vezes nem precisa usar tanta força ou tanta carga então eu acho legal fazer alguma coisa a mais só pra realmente esticar o pulmão e empurrar um pouco mais do lado de carga então eu gosto de fazer natação as vezes eu não faço tanto hoje em dia mas quando eu tava lutando bastante eu fazia pelo menos uma vez por semana e eu acho que isso é uma coisa que precisa de técnica também né mas alguma coisa a mais que carga só que realmente eu acho que a melhor coisa é treinar entra no tatame e tenta ficar fazendo rounds um depois do outro por uma hora 45 minutos uma hora tenta cansar tenta buscar treino duro que eu acho que não tem não tem igual que você vai trabalhar o cardio através da cabeça também no teu corpo tem alguma pergunta não minha pergunta sobre alunos se tá com uma equipe forte aí porque ninguém fica bom sozinho né você tem bons alunos que estão se desenvolvendo você tem esperança aí de ganhar mundial e tal como é que é a gente tem aqui essa comunidade de San Diego muita gente tem outras academias muita gente de outras academias vem entrar com a gente aqui na academia também que é legal mas assim a gente tem uns alunos aqui ainda com menos de 28 anos que ainda que eu falei que meu áudio que em 2013 eu tinha 28 anos então eu olho para os alunos meus que são faixa preta já que tem 26 27 então eu acredito que eles tem muito que ainda pode fazer se eles conseguem focar então tem um professor aqui da academia que chama Francisco Sinistro e Traude ele é muito bom Brandon Walensky e tem um monte de faixa roxa aqui também que forte acho que é grossa que são focados e eu admiro qualquer pessoa que realmente consegue tentar fazer só o jiu-jitsu se focar no jiu-jitsu treinar fazer tudo na vida como eu fiz só que eu acho que foi um pouco mais fácil para mim porque eu consegui dar aula já de de novo assim de faixa roxa já estava dando aula ganhando dinheiro com o jiu-jitsu mas hoje em dia é um pouco mais difícil com tanta gente mas eu admiro muito as pessoas que tentam focar no jiu-jitsu e conseguem fazer isso com um bom tempo claro que eu teria mais perguntas mas também acho que nós já estouramos aqui muito obrigado foi um prazer bater esse papo com você cara um cara muito bacana espero que um dia possa visitar vocês no Brasil também e a gente ter essa conversa principalmente sim valeu com certeza com certeza o dia que for aí eu vou vou fazer uma visita assim muito obrigado claro que bom treino aí obrigado obrigado claro que o resto de semana um abraço sucesso estamos torcendo por você valeu tchau 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 tchau